Há um nome acima de todos os nomes Que tem o poder de fazer o que quiser É um nome poderoso, imbatível Somente age na vida de quem tem fé Este nome já realizou muitos milagres Coisas impossíveis pra ele não existem Quando quer fazer ele ordena e acontece Nas suas mãos está o controle e o poder Morto ressuscita o paralítico ando surdo Tu ouve na hora que este nome chama E neste nome eu vou profetizar O seu milagre vai chegar Ele está presente aqui e vai te abençoar Em nome de Jesus eu te abençoou Em nome de Jesus receba o renovo Em nome de Jesus o teu milagre está chegando Em nome de Jesus a porta abriu O inimigo que te afronta já saiu Em nome de Jesus receba a tua vitória O nome poderoso que tem todo o poder O nome de Jesus que faz o inferno tremer Receba aí, receba agora Em nome de Jesus receba a tua vitória O nome poderoso que tem todo o poder O nome de Jesus que faz o inferno tremer O nome de Jesus receba a tua vitória O nome de Jesus receba a tua vitória Em nome de Jesus receba a tua vitória Em nome de Jesus eu te abençoou Em nome de Jesus receba o renovo Em nome de Jesus o teu milagre está chegando Em nome de Jesus a porta abriu O inimigo que te afronta já saiu Em nome de Jesus receba o renovo Em nome de Jesus receba o renovo Em nome de Jesus receba a tua vitória O nome poderoso que tem todo o poder O nome de Jesus que faz o inferno tremer Receba aí, receba agora Em nome de Jesus receba a tua vitória O nome poderoso que tem todo o poder O nome de Jesus que faz o inferno tremer O nome de Jesus que faz o inferno tremer